Há 35 anos, o Canal 5, como é conhecida a TV Ponta Verde, faz parte da vida dos alagoanos. Por aqui, o trabalho para levar os nossos telespectadores à informação, o serviço e a diversão é intenso. E a recompensa é o seu carinho, a sua confiança. Numa reportagem especial, a gente relembra hoje a história do Canal 5 e fala um pouquinho aqui no estúdio sobre esse novo momento da TV Ponta Verde. Veja outros destaques dessa edição. Atropelamentos em Maceió preocupam a SMTT. Em um dia, duas pessoas morreram na capital. Flagramos com exclusividade crianças trabalhando dentro do sistema prisional de Alagoas. E o posto de saúde do Feitosa, que está há dois anos em reforma. Os moradores continuam sem atendimento médico. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, boa tarde. O Jornal do Dia começa hoje com uma denúncia. Crianças estão trabalhando dentro do sistema prisional de Alagoas. O flagrante foi feito com exclusividade pela equipe da TV Ponta Verde. As crianças capinam o mato e ajudam a colocarem sacos. Elas parecem ter entre 9 e 14 anos. Há meninos e uma menina. Adultos estão próximos, o que mostra que estão de acordo com o trabalho. O que chama muita atenção aqui é que essas crianças estão dentro do sistema prisional. Esse flagrante foi feito há poucos dias, quando a nossa equipe estava indo ao Gamalins, conjunto aqui perto, para fazer uma reportagem sobre problemas na comunidade. Nós, quando vimos, achávamos que eram reeducandos, mas vimos que eram crianças de fato. Nos chamou bastante a atenção. Trabalho infantil dentro do sistema prisional, uma área cercada, onde só pode entrar aqui quem tem autorização. Nós mostramos as imagens à coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Ela constatou a exploração. Está bem claro que ele estava junto com o carroceiro, estava fazendo a atividade de colocar o capim dentro do saco e possivelmente ele vai acompanhar a jornada de trabalho toda de quem está levando esse capim. Segundo a coordenadora, órgãos competentes devem ser acionados para apurar o caso. Os responsáveis pelas crianças também devem ser identificados para que providências sejam tomadas. Tudo tem que ser apurado com o órgão responsável. Como aquelas crianças entraram ali, como aqueles carroceiros entraram ali, quem deu permissão, como funcionou esse trabalho. A Secretaria de Ressocialização afirmou que é contra o trabalho infantil e garantiu que vai investigar como essas crianças entraram no sistema prisional. A morte de duas pessoas atropeladas ontem aqui em Maceió mostram como a faixa de pedestres é importante. Nos dois casos, as vítimas não estavam seguindo as regras de trânsito. Um problema que a gente consegue observar e por toda a cidade, o que mais a gente vê são pessoas atravessando avenidas movimentadas fora da faixa. Um descuido que pode ser fatal. A faixa está bem ali, mas eles preferem uma travessia imprudente. Mas a culpa do deslize é dela, sempre dela. Estava a noite tão apressada, por isso que eu preferia atravessar aqui do que lá embaixo. Já na Durval de Góis Monteiro, basta meia hora na passarela do Canaã para presenciar cenas iguais a esta. Prefiro esperar o dia todo até vagar, porque se eu passar ali eu tenho medo de altura. Só que nem sempre essas tentativas acabam dando certo. Esta semana duas delas terminaram em morte. Uma delas foi neste local. O homem de 54 anos foi atingido por um ônibus ao atravessar do canteiro para a calçada na Fernandes Lima. No mesmo dia, uma mulher de 72 anos foi atropelada por um carro na Jatiuca. O caso da pedestre aconteceu bem aqui. Um ponto complicado de atravessar, já que muitas vezes o pedestre tem que ficar bem atento aos veículos, que muitas vezes vem em alta velocidade por esta curva. Este mês, quatro pessoas foram atropeladas, segundo a SMTT. Em janeiro do ano passado, foram três casos. A recomendação é a que todo mundo já sabe. Atravessar somente na faixa, passarelas ou com o farol vermelho para os veículos. Então você tem que olhar se o carro que parou, ele realmente parou para você fazer essa travessia. Então verifica, se você tiver certeza que ele parou por isso, você continua essa travessia. Lembrando que existem outros veículos que também estão nessa via. O governador Renan Filho anunciou hoje pela manhã que o secretário estadual de Saúde será Cristian Teixeira, que ocupa até o momento a Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio. Ontem, Renan Filho divulgou a saída de Rosângela Vichomisca, da CESAL. Rosângela volta agora ao cargo de reitora da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas. Outras mudanças no secretariado não estão descartadas. Ainda hoje no Jornal do Dia, uma reportagem especial sobre a história do Canal 5, que completa 35 anos. E a reforma do posto de saúde doutor Paulo Leal no Feitosa, que já dura dois anos. Os moradores estão sem atendimento médico. Eu volto logo depois do intervalo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho